Quais documentos eu preciso enviar para a contabilidade? Jéssica, contratei uma empresa de contabilidade. E agora? O que eu preciso mandar para ela? Eu preciso mandar para ela tudo isso aqui? Jéssica, você é uma contabilidade digital. Eu sou Jéssica da Atlantis Contabilidade e brincadeiras à parte, essa é uma dúvida recorrente. Normalmente quando você contrata uma empresa de contabilidade, você fica se perguntando qual é o próximo passo, passa-se um mês, o que eu preciso comunicar, o que eu preciso enviar para a empresa de contabilidade, para que o meu fechamento, para que a apuração dos meus impostos aconteça de forma correta. E gente, em algum momento jurástico, realmente existiram malotes, existiam caixas, aqui no escritório mesmo, por tempos, tínhamos uma caixinha para cada cliente. E com o passar do tempo, o cliente ganhava duas caixinhas, três caixinhas. Em um momento a gente precisou começar a devolver as caixinhas para o cliente por uma questão de espaço físico. A gente não conseguia comportar toda a documentação daquele cliente aqui no escritório. E aí a gente adotou a política de deixar uma caixinha por ano. Aí terminava o ano, no início do ano seguinte a gente lacrava, colocava o protocolo que tinha naquela caixinha e devolvia para o cliente. Mas fica calmo, tempos modernos chegaram. Ai, tecnologia como eu te amo! E hoje você pode fazer tudo isso de forma digital. Dependendo da forma como você atua, por exemplo, toda a sua parte fiscal, ela pode ser feita por integração. Seja com o emissor que você utiliza para suas notas fiscais, assim como o buscador que a contabilidade utiliza para receber as notas fiscais de entrada. Então, o que eu estou te dizendo? Que se tudo estiver integrado, a parte fiscal, ela acontece sem a sua interação. Já vai acontecer toda a alimentação das informações necessárias para que a empresa contábil responsável faça a apuração dos seus impostos fiscais e você possa receber o seu imposto e pagar mensalmente. Mas, Jéssica, falamos de fiscal. Vamos por partes. Como fica o DP e o contábil? Da mesma forma, aqui no escritório, por exemplo, a contabilidade também acontece através de arquivos. Se nós não cuidamos da parte do BPO financeiro da sua empresa, você vai enviar um arquivo através de um link na sua plataforma com o extrato, o FX, tá? O arquivo chamou FX, que você vai baixar lá do seu banco. É um link para o outro, ó. Baixei do banco, subi para a Atlanta. E nós vamos fazer a conciliação bancária da sua empresa e assim poder te enviar a apuração anual, no caso do seu balanço, com toda a apuração correta. Desde banco, pagamentos, impostos, folha de pagamento e por aí vai. Por isso que é importante você estar ali alinhado com a tua empresa de contabilidade e enviar esses documentos para atender todos os aspectos legais, ou seja, tudo que a tua empresa é obrigada a entregar de documentação, declaração, tudo que você é obrigado a pagar de impostos tem que estar correto. E para isso, essa comunicação tem que ser fluida. Na parte de departamento pessoal, a mesma coisa. Existem muitos aplicativos, muitos links que te ajudam ali a otimizar o recebimento e envio de informação de funcionários que vão ser registrados. Antigamente tinha aquela bela carteirinha. Eu tive uma carteirinha de trabalho, hein? Tem capinha azul, cada emprego um carimbaço com a sua experiência, a sua função. Hoje não. Hoje até a carteira digital ela é... Opa! Ó! Até a carteira de trabalho ela é digital. Então tudo acontece, gente, ali ó. Online. Acontece no momento. Registrou, E-Social subiu, registrinho na carteira, funcionário já tem a informação. Isso é a globalização, meu povo. É a digitalização. Bem-vindo a esse mundo. E olha essa mesa. Muito mais fluida, mais limpa. E é assim que você vai mandar os seus documentos para a contabilidade. Outra vez essa pecinha que chama computador, notebook, não sei o que você usa, ou o mais queridinho e mais prático que é o celular. Espero ter esclarecido para você essa grande dúvida, já ter feito um pequeno onboard da tua empresa em qualquer contabilidade, se for na nossa, melhor ainda. E se fez sentido para você, se não fez também, já se inscreve aqui no canal, porque talvez esse vídeo não seja o ideal para o momento da tua empresa, mas outros com certeza serão. Então ativa esse sininho para receber as nossas notificações.